Partilha. Falaram para um participante que quando eu tenho duas ponteiras de mesma cor fecha curto, tá bom? Se fechar curto nós vamos descobrir agora eu não fiz um experimento antes justamente porque de acordo com a teoria não pode fechar curto, tá bom? Vou encaixar do lado de cá, ó. Se tiver energizado, olha lá 127 volts, tá vendo? Eu estou medindo em 750, olha lá, 127. Vou tirar a mão, vou deixar lá, 127 volts. Mas por que que eu sei, tá? Que não pode fechar curto, tá? Eu já passo essa informação no outro vídeo e vou passar aqui também para deixar claro. Para o equipamento, para o multímetro aqui, tá? Para esse equipamento o fato dessas duas pontas serem da mesma cor não interfere em nada. Se tratam de dois pedaços de fios que poderia ser um preto e um vermelho um verde e um azul um cor de abóbora e um laranja para o equipamento no que eu estou fazendo não vai interferir em nada não vai fechar curto em nada, tá? Vai fechar curto se de repente eu estiver fazendo uma medição aqui se eu de repente abrir o circuito e quiser medir corrente e a corrente ultrapassar os 200 mA que está medindo aqui, ó nessa base vermelha 200 mA se ultrapassar essa corrente e eu estiver medindo no circuito aqui pode ser com as duas ponteiras pretas pode ser com a ponteira preta e com a ponteira vermelha pode ser com duas ponteiras vermelhas vai fechar curto porque a corrente será superior a que está sendo aqui, ó aponta o local que a ponteira está conectada para medir a corrente superior a 200 mA tá? se você visita os nossos canais com uma certa frequência você sabe que ultrapassou de 200 mA 10 mA essa ponteira precisa vir para cá uma vez que essa ponteira veio para cá aí você pode no caso do circuito aberto você pode medir a nova corrente, tá? é por isso que eu falo também quando você tem dúvida a corrente que você vai medir eu não sei qual é a corrente que eu vou medir aqui está marcado 200 mA o máximo que essa ponteira pode medir aqui e aqui está 10 mA o máximo que pode medir aqui então eu estou na dúvida de 0 mA a 10 mA quanto é? então essa ponteira vem para cá se eu estou medindo corrente, tá? o que vai acontecer é uma relação de precisão se for muito baixinha o multímetro não vai me dar uma precisão muito grande se for acima de 1, 2 amperes 3 amperes, 5 amperes aí eu vou ter uma precisão bem próxima da realidade uma vez que a ponteira estiver encaixada no lugar certo descobrimos então tá? não fui eu que descobri eu falo assim mas não fui eu que descobri descobrimos que duas ponteiras de mesma cor não fecha curto circuito tá lá ó ligada tá poderia ser duas vermelhas poderia poderia ser duas rosa poderia poderia ser duas azuis poderia para o equipamento o fato de estar encaixado aqui tá? vou mudar de lugar aqui ó ah mas uma é negativa a outra é positiva para o equipamento olha lá nós estamos falando de tensão alternada olha lá tá vendo eu mudei de lado só para a gente confirmar com muita maestria esta informação o que eu peço aos participantes do canal é que quando resolverem fazer um experimento de repente você viu na internet um experimento tá? ah eu vou fazer para ver se é verdade tá? se você não tem um certo conhecimento pelo menos básico básico da eletricidade no caso se for um conhecimento elétrico tá? é peça a alguém que tenha esse conhecimento peça o acompanhamento do seu pai da sua mãe do seu tutor do responsável por você tá bom? você fala para ele ou para ela olha eu quero fazer um experimento não conheço eu quero que vocês estejam perto é claro que se seu pai sua mãe ou seu tutor não tiver domínio da elétrica e quiser te ajudar eles vão convidar alguém que tem esse domínio porque aí essa pessoa pode te orientar como fazer aquele tal experimento passo a passo tá? sem você correr risco de morte tá bom? risco de choque elétrico e sequentemente risco de morte tá? a instalação elétrica circuitos elétricos equipamentos elétricos pode causar choques elétricos e dependendo da quantidade de carga que te prender que te acometer você pode sofrer vir a óbito na instalação elétrica muitas vezes tem pessoas que estão trocando uma lâmpada levam um choque no bulbo metálico da lâmpada porque a lâmpada não foi bem instalada ah, mas um choquinho de lâmpada mata a pessoa? tem pessoas que morrem com um choquinho de lâmpada tem pessoas que são mais resistentes e não morrem com um choquinho de lâmpada mas aí ela leva um susto cai da escada bate a cabeça e infelizmente eu estou dando só dois exemplos mas existem várias situações que muitas pessoas que gostam que são apaixonadas pela eletricidade tendo conhecimento ou não acaba perdendo a vida muitas vezes porque aquele negócio foi mal feito aquele circuito aquela instalação foi mal feita ou por descumprimento da norma tem pessoas que se o circuito de lâmpada está errado é porque alguém descumpriu as normas ali aplicadas duas ponteiras de mesma cor não queimam o multímetro vimos na prática invertemos os fios tem outro vídeo no canal que eu demonstro com cores diferentes ponteiras cores diferentes invertida a vermelha lá no preto e a preta no vermelho fizemos lá não lá não fizemos teste mas se colocarmos a vermelha no preto e o preto no vermelho a ideia é a mesma isso aqui não leva informação nenhuma tecnológica para o multímetro para avisar para o multímetro está no lugar errado tem equipamentos e quando a gente faz esse encaixe ele manda uma mensagem uma mensagem de erro indicando que ele está errado não é o caso do multímetro se você puder nos ajudar comprando qualquer produto ou então nos fazendo uma doação com valeu demais ou sendo membro do canal eu agradeço de coração visitem nossos canais se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais porque ao fazer isso você vai nos ajudar a alavancar esses canais eu sou Davi Rocha da Silva simples assim e aí Amém.